Sentei um pouco aqui para meditar, usei a minha blusa de frio que eu trouxe. Meditei uns 15 minutos, um pouquinho mais. O som que essa mata de cana de cana faz lembra do mar, vem lá no fundo, parece que é um carro passando, mas aí vem essa onda de folhas através do vento, lembra muito o som do oceano, sabe? Que também lembra a nossa respiração, né? É maravilhoso. É maravilhoso ver essa respiração do planeta, e a gente também tem, enfim, é maravilhoso essa troca. Olha lá, tá vendo esse ponto aqui mais ou menos, eu acho que é o fim de toda essa plantação. Essa área que eu andei aqui não é muito não, deu talvez um pouquinho, no máximo uns 400 metros. Essa área de lá pra cá. Aqui não dá um quilômetro eu andando por aqui, não. Ali onde está aquela, uma espécie de palha, acaba. Dizem que nessa área pela qual eu estou andando, tem um rio pra cá. Mas eu ainda não consegui localizar, os cachorrinhos localizam, porque eu já ouvi vizinha estar falando disso. Olha só, da palha aqui, ainda tem coisa pra lá. Mas eu não vou seguir pra lá, não. Eu quero seguir pra cá. Vou voltar pro campo, pra cá. Passar por cercas pra mim, assim, ó, é uma tremenda novidade que eu comecei a fazer agora na quarentena, porque eu nunca podia fazer isso, principalmente com a minha astenia. Nunca tive oportunidade. Então vamos passar aqui, ó. Opa. Passamos. E vamos voltar ao campo aqui, ó. Olha que gostoso, gente. Isso aqui é o lugar da imunidade, é o lugar da saúde. É o lugar da saúde aqui, gente. Aqui é uma parte bem maravilhosa, com uma mata cheia de árvores grandes, com cipós. Mas aqui, ó, é o arame farpado. Eu tenho medo de me machucar passando por aqui. Não é aquele arame liso, né? Olha, aqui parece que a presença humana, né, já veio aqui, ó. Talvez eu possa passar por aqui. Olha só que gostoso. Olha só. Olha só, gente, que privilégio. Olha, acho que a cerca acaba aqui. Gente, eu amo florestinha como essa. Aqui a gente não vê, a gente não vê, gente. Plásticos. Não chega até aqui, chega no campo ali em cima. Mas aqui já é um pouco mais inacessível. Olha, eu acho que isso aqui é um cipó, né? Ou um galho solto. Não, eu acho que é um cipó mesmo, ó. Olha lá. Um cipó. Nunca tive a oportunidade de pegar um cipó. E acho que tem vários por aqui, ó. Muito obrigada, com licença, olha. Aqui, ó. Não é brincadeira, não. Tem que andar com cuidado. Aqui. Olha, eu tô vendo uma água aqui, eu acho. Não sei se é uma poça, mas não tem chovido esses dias. Não sei se é um cipó. Eu acho que é um cipó. Não sei se é um cipó. Não sei se é um cipó. Obrigado.